Camarote do Samba, com Fábio Azevedo. Um lance Havaí Esportes, onde todos os esportes se encontram. Acesse WWW ponto Havaí Esportes ponto com ponto BR. Valeria o Camarote do Samba hoje recebe uma galera irreverente que deixa a informação em segundo lugar, Lopes Maravilha, Tony Platão, Alexandre Araújo, Bebê Monstro e Vaguinho. Tudo bem? Tranquilidade. Tem que fazer que ele é. É. Ó legal esse camarote aqui, hein? Gostou? Tá bem servido? Gostei muito da coxinha de galinha. Tá boa? Bacana. Tá bem fritinha, tá tranquila? Bem fritinha, pouca gordura. Pode falar no ar que tem tem mulheres? Não, por favor, não, porque aí as outras vão querer entrar e não tem espaço pra todo mundo. Ah, então o nome daquela que tava sentada no teu colo aí, Vaguinho? É, não, Zumira. Olha, muito obrigado pelo convite aí de participar desse fenômeno de audiência. É, não começa a puxar meu saco quando cês tão na casa agora, então tá bom. Olha aqui, sejam muito bem-vindos primeiro de tudo, amanhã tem estreia, oito da noite. Isso, oito da noite, galera. Vamos convidar logo a galera. A informação em segundo lugar, tem nova casa, agora na MPB. Agradecer a galera da MPB. Primeira divisão. Exatamente. Agradecer a galera da MPB que nos recebeu tão bem, né, rapaz? Uma coisa simples que a gente muitas vezes não teve na nossas vidas, assim, um copo d'água bem gelado. Então, muito obrigado pelo carinho. Cafézinho. Cafézinho. A cerveja que a gente trouxe agora. Esse grupo aqui já teve que derreter gelo pra dar pra convidado. O Fabio, só lembrando pra galera, é, ligado no camarote, que a gente tá sem nome no momento, mas o pessoal pode entrar lá no portal do MPB, né? Vamos falar, como é que é agora, Araújo? A escolha do nome do programa de vocês. Então, o pessoal entra no portal MPB, MPB Brasil ponto com, tem quatro opções, tem o Pop Bola, tem o Inhoque Bola. Muito bom. Eu gosto de Show de Bola. É. Está em cartaz toda quinta-feira no Norte Shopping, dezoito horas, tem que fazer o jabá. Isso. Tem também o sensacional Gato de Bolas. Eu gosto muito de Gato de Bolas. Eu fui, eu fui, eu. Quem poderia? Porque eu gosto muito de um Gato de Bolas. O Inhoque foi o Araújo ou não foi o Pb Mostra? Não, não, foi o Araújo. E vem cá, como é que tá a expectativa? Aquela pergunta bem assim, expectativa pra esse ano, hein? Estréia, friozinha, barriga. Cara, a gente tá saindo daqui, a gente vai pra concentração, vamos dormir junto, o professor Araújo vai falar uma preleção amanhã de tarde, na hora da macarronada, porque a gente precisa de carboidrato, e à noite a gente entra em campo com tudo, né? É todo um trabalho motivacional pelo seguinte, né, Fabio? Foi o que você falou. Durante muito tempo fomos craques no São Cristóvão, e aí quando você troca de time e sobe, você é, a exigência é maior. É, quando é que tá todo mundo aqui malhando, Alexandre, por exemplo, tá veio de bicicleta pro camarote. É verdade. Já, já trabalhando, já a musculatura, Lopes tá bem na, na academia, é só bebê monstro até, parou, melhorou lá a diabetes, né, bebê? Deu a melhorar, tô preocupado com a torcida, né, que a torcida aqui é doze vezes maior do que a gente tava acostumado. E agradecer, agradecer o Fabinho também pelas coxinhas de galinha sensacional. De novo. Então fique à vontade, vamos ouvir um samba aqui, bacana. Boa. Daqui a pouco a gente tá de volta. Uma bela canção. Camarote do samba. Pois é, e você tá curtindo aí, ó, a maior e melhor roda de samba do Brasil, Samba Social Clube, lembrando, todo sábado e domingo, de meio-dia, às duas da tarde. Agora no Rio de Janeiro, meio-dia e quarenta e três, é hora do camarote do samba. Não, mas realmente tá uma bagulha. O Fábio Azevedo tá me falando aqui que eles tão comendo pra caramba, entendeu? Fazendo aquela farra, eu disse que esse camarote hoje ia ser aquela farra, aquela bagunça, né? Alexandre Araújo, Bebê Monstro, Lopes Maravilha, Tony Platão e Vaguinho. Lembrando que essa rapaziada estreia amanhã aqui na MPB FM noventa vírgula três, ó, a partir das oito da noite, tá legal? Segunda a sexta, a partir das oito da noite, amanhã. Estreia, tá legal? Tá imperdível, vocês não podem perder mesmo. O que eles tão fazendo no camarote do samba hoje é só assim, um aperitivo, né? Então fica ligado que é aquele negócio, é informação em segundo lugar. E Fábio Azevedo para com essa mania. Fábio Azevedo tá com a mania de dizer que eu tô com inveja. Aposto que ele vai tá falando isso lá, já me falaram, né? Que eu tô com inveja, porque eu não tô lá. Ih, tá bom. Vai daí, Fabinho, é contigo. Camarote do samba Com Fábio Azevedo Um lance Havaí Esportes Onde todos os esportes se encontram. Acesse www.havaiesportes.com.br Valerinha, voltando aqui ao nosso camarote morra de inveja que a gente tá aqui bem cercado hoje, amanhã tem estreia Vaguinho, Vaguinho, passa o camarão catupiry, por favor? Claro, claro. Os caras querem só comer aqui, Valerinha, não vai saber o papo não. Ah, uma beleza. Passa o catupiry, Lopes. Amanhã, amanhã, oito da noite, tem muito papo de bola e música ou só música? Bom, amanhã, galera, oito da noite, papo de bola, de música, de Big Brother Brasil Amanidades, Sexo dos Andes, a gente fala de tudo também. O seu Botafogo que estreia hoje O Botafogo vem com o Andrezinho, estreia hoje, estarei lá, daqui a pouco estarei lá no Engenhão Calma, até duas horas você tá aqui, é o nosso convidado. Sim, até duas horas. Largou o amoleito. Mas tá um sol, né? Largou, largou o amoleito. Isso, estreia do Andrezinho, várias personalidades lá, o Rameuga, o argentino, chileno, sei lá de onde ele é. E tem uma galera aí, o Rorrasmeu. O Rorrasmeu. Vem cá, Andrezinho. Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista. Vaguinho tem baixo daqui a pouco, lá em Macaé, né? Isso, lá em Macaé também. Estou indo para o Macaé, vou partir para o Macaé. Tira aqui. Pô, vou, tem parede sem Macaé. Então ele vai fugir da concentração. Não pode, a gente tá indo aqui. Concentração sem refugia. Não, mas é, cara. Sou uma espécie de R10, até também nesse negócio de vídeo, na internet também. Então, vou fugir da concentração. Ele vai no helicóptero da MPB, pô, é, né? É outro nível, vou chegar lá, tipo shake no treino do Corinthians, chegar no meio do garamada, tchau pra toda a torcida, vou estender o bandeirão da MPB lá e vou assistir o jogo. Tá gordo, tá mais papai no réu. Ah, é, é, engraçado que sua mãe, Dona Terezinha, é, mas é, ela acha isso, né? É, é, desculpa, desculpa, perdão. Samba, Altoni, vamos falar de samba, Araújo? Você é o cara, eu sou o único que entende samba aqui. É o único que entende, eu também não entendo nada, se você me perguntar. Samba, São Clemente. São Clemente. É a paixão? É a paixão. Ou o cara se dividiu já? Não, São Clemente é a paixão, tô na escola há 12 anos, né? Comecei na bateria da escola, saí dois anos, conseguiu com os tios na bateria, depois comecei a disputar samba na escola, foram 11 sambas, são três carnavais que eu já ganhei, mas estarei na avenida, com certeza, segunda escola de segunda-feira, uma aventura musical no Sapucaí. Tem bobo-bo no bobo-boa. O Alexandre na bateria fazia a chupeta, na bateria. Põe um cabo na mão dele, ele se vira, é, que beleza, hein? A gente tem que voltar pra Valerinha pra gente tocar aqui mais um samba. Vaguinho, qual é a escola de coração? Eu sou imperatriz, tenho um coração também na minha querida, o Nidos de Lucas, que eu fui criado ali próximo. Sobre o pergaminho na varanda. Exatamente, sobre uma varanda do passeco, meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão e sou facilmente comprável. Esse ano também tô na Vila Isabel, afinal vou desfilar na Vila Isabel. Estaremos na Vila Isabel, então também todo carinho com a vila. Então daqui a pouco quero saber Bebê Monstro, Tony Platão e o Lopes Maravilha. Eu queria pedir uma canção. Não pode. Ah é? Não, não pode. Eu queria pedir uma coxinha. Ah, pode, aí pode, fica à vontade. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá, Lopes? Essa coxinha de galinha tá boa, rapaz. Camarote do Samba, na MPB-FM. O programa esportivo mais irreverente do Daio está de volta à primeira divisão do Rádio Carioca. É, a informação em segundo lugar, gente, tá agora na MPB-FM. E olha o ba... Companheiros de mesa de bar, de segunda a sexta, oito da noite, os comentaristas mais insanos entram em campo aqui, em noventa vírgula três. E a bola começa a rolar amanhã. Meus queridos e minhas queridas, e o nome desse fenômeno de audiência é você que vai escolher. Gente, como assim? O programa não tem nome? Calma, Lopes! Agora a atenção é com você, amigo popular suado e pedido. Basta entrar no portal MPB Brasil e votar. Vai lá! MPB é tudo. Tudo no braço! Uma e vinte no Rio de Janeiro. Vou lá pra aquela bagunça, esse camarote hoje realmente tá uma bagunça, então tem que falar assim, né? Vou lá pra aquela bagunça desse camarote. Deixa eu mandar um beijo pros meninos, um beijo pra vocês, pelo amor de Deus. Vai lá, Fabinho, é contigo mesmo. Camarote do Samba. Com Fábio Azevedo. Um lance Havaí Esportes, onde todos os esportes se encontram. Acesse www.havaíesportes.com.br. Valerinha, voltando aqui ao nosso camarote, amanhã tem estreia, oito da noite, Lopes Maravilha, Tony Platão, Alexandre Araújo, Bebê Monstro e o Vaguinho. A informação tem em segundo lugar, Tony Platão, mas em primeiro lugar no seu coração, uma escola de samba. Eu torço pelo Império Serrano, pela Beija-Flor e União da Ilha. Que legal, né? Tá bom, Bebê Monstro. Sou o Beija-Flor de Nilópolis e hoje eu vou protestar contra a Vila Isabel. A protesta? É, porque minha mulher vai desfilar na Vila Isabel. Pô, o Betinho de Fora. A fantasia, o cara só perguntou pra mim quanto ela calça. A fantasia é só quanto ela calça. Não interessa, não interessa. Olha, é, é. É, é, é. Negócio de gola, né? Só que ele pretinho, né? Nossas esposas. Familos, familos. Eu fui na cidade do samba pra dar uma olhadinha lá na fantasia. Aí mostraram a fantasia da minha esposa. Eu falei, tá ótimo. Não aparece nem o tornozelo, amigo. Eu falei, que beleza. É, é de múmer, né? Múmer. É, aí, curiosidade. Deixa eu ver aí a do bebê rapidinho. Dar um band-aid. Aí mostraram um band-aid, né? Uma tanguinha. Era só a sandália, pô. Um pequeno buchinho. Eu falei, pô, tá ótimo. O bebê vai gostar muito. É, me espalha do apinho, assim. É, a fantasia aqui. Bebê. Vai mostrar pra todo mundo. É, pô. Não, pô, levar carne pro churrasco, os outros não dá, não. Tô fora. E Lopes, qual é a escola de coração? Eu, de coração, sou portela, mas tenho um carinho pelo Salgueiro. Gosto muito da Isabel. A mocidade independente de Padre Miguel é uma escola que me agrada, até porque eu desfilei. Aham. E tem a estrela como seu símbolo maior. Gosto muito, muito pouco da Mangueira. É Tijuca. Mas tenho uma simpatia pela Beija-Flor, mas o meu coração é portela. Doutor, e falando no Fluminense, um monte de contratação, Tiago Neves. Eu compro, quem, quem? É, compra aqui. Compro, compro. O Fluminense, eu tava pensando, eu, a partir de amanhã na nossa estreia, eu vou defender a seguinte tese. O Fluminense tem que jogar igual o Barcelona. As águas são duas cabeças de área e o resto é tudo atacante e joga só no campo do adversário. Vai ser assim? Vai escalar todo mundo, vai ter que ser isso. Ah, o Fluminense realmente vai sempre jogar no campo do adversário, até porque não tem um campo, né? Ai! Ai, minha canela. Melhor ter um campo, né? Agora, o diretor dele largou o grande campo que ele tinha pra vir dirigir meu clube, porque é um clube mais sem. É. O maior esporto é elogiado pelo Vaguinho, né? O segundo Vaguinho, Rodrigo Caetano, é o maior dirigente esportivo do mundo. Não, já foi melhor. Quero ver se ele mudou de dentro, claro. Errou muito, errou muito, na administração, diga-se de passagem, errou muito. E acho que se identifica com o Fluminense, por isso foi pra lá. E se o doutor Celso ouviu o programa, é capaz de ir lá e comprar São Januário também. Não é assim não, amigo. Vocês devem estar com dívida lá de PT. Não é assim não. Não é assim não, amigo. Essa discussão vai continuar amanhã a partir das oito da noite, porque daqui a pouco a gente volta de novo ao Camarote. Você vai chamar a Valerinha? Vou, daqui a pouco, calma. Eu queria mandar um beijo pra Valerinha. Manda, pode mandar. Eu não conheço a Valerinha, não. Daqui a pouco ela tá aqui. Vem cá, moça, ótimo. Opa. Camarote do Samba. Agora, faltando treze minutinhos pras duas, aquela hora de fechar o Camarote do Samba, né? E a rapaziada, como eu tô dizendo, desde que eu comecei o programa, eles estão se fartando. Tipo, é muita coxinha, né? Mas vai gostar de coxinha, sim, lá na Conchinchina. Dá um furdunço, uma bagunça nesse Camarote hoje. Fabinho, é com você, meu querido. Fecha a porta do Camarote com esses meninos. E um beijo pra todos. Camarote do Samba. Com Fábio Azevedo. Um lance Havaí Esportes. Onde todos os esportes se encontram. Acesse www.havaíesportes.com.br Valerinha, eu tenho que fechar a porta, mas olha aqui, já deixei cinco cópias. Aliás, seis, né? Porque tá faltando uma aqui. Tem o Lopes Maravilha, Botafoguense ao meu lado. O Tony Platão Tricolor. O Alexandre Araújo. Araújo, qual teu time, Araújo? Não posso revelar. Esse é o Clemente. Bebê Monstro, que é a Argentina. Eu sou todo mundo. O Bebê é Flamengo, o Araújo é Fluminense. Tem muita gente perguntando pelo nosso Twitter. Exatamente. Que agora virou arroba novidade por aí. Isso, vamos divulgar. Como é que é o nome do Twitter? O arroba novidade por aí. A gente não pode usar mais o nome antigo. Não foi cedido o nome antigo, depois de dez anos de programa. Não tem problema. Vida nova. Vida nova. Novo nome. Amanhã estreia oito da noite. Oito da noite. É, aqui na MPB FM. Vai lá, vota no nome, MPB Brasil ponto com, no portal sensacional. E muita gente perguntando no Twitter e tal, o Tavares vai fazer parte do programa? Não vai? Sim. Sim, o Tavares vai fazer parte do programa. O Tavares sempre fez parte do programa. Podia ter feito uma enquete, você quer que o Tavares faça parte do programa? Não, mas todo mundo ia querer. O Coroa sempre fez programa. Ele fez programa já há muito tempo, né? Coitado, agora já se aposentou. Mas olha o que o Vaguinho contou pra mim no Twitter que ele entrou pelo sistema de cotas, é isso aí? É, a gente tem aqui o sistema de cotas. Mas pelo horário é melhor ficar só no mais velho. Ó, mas convida a galera pra... Isso, vamos lá. Pra, pô... Amanhã. Pra estudiar, gente, amanhã. E convidados, convidados, muito. Vários convidados, a partir das oito da noite, vou pular vinte horas, contamos com a presença de vocês lá, ouvindo a galera. Vai ser muito legal, um bate-papo descontraído, bem-morado. Jocoso. Bate-papo informal, jocoso e cheio de bossa. Eu disse bossa, com convidados sensacionais logo na estrada. Não, não teremos nenhum convidado, mas a gente faz o convite agora, nesse momento. Fábio Azevedo, será o nosso convidado na estreia. Eu tenho informação também, não queria falar nada, mas Chico Buarque confirmou. Confirmou. Confirmou que não vem. Que não vem. Não vem, infelizmente, tem uma pelada pra te ver. Lalaí, lalaíá, lalaíí, lalaíá. Olha o Chico aqui. Galera, boa sorte, sucesso. Vai passar nessa vida. Sejam sempre bem-vindos. Volte sempre aqui ao nosso camarote. Valeu, Fábio. Maravilha, manda beijo pra vocês. Olha, parabéns pelo programa aí, que é sucesso absoluto. O camarote é muito bom. Galera, vocês não tem ideia e nem noção de quanta gente tem bonito até aqui. Vocês vão embora ou vão ficar comendo aqui? Ficar comendo, né, irmão? Ficar comendo, né, irmão? Ficar comendo e bebendo. Ficar comendo e beber. Ficar comendo e beber. Eu queria mandar um beijo aí pra toda a audiência aí. E especial pra Valerinha. Valerinha, um beijo no seu coração. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, grande estreia pra vocês amanhã, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Camarote do Samba.